Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flu Tricks, O Filho de Choke, lançado em 2004, confere aí! O Filho de Choke, Glenn, um boneco ventríloco, ele vai ressuscitar os seus pais, um assassino em série e sua noiva altamente desequilibrada e também assassina. Ele vai ressuscitar tentando entender os seus pais. O Glenn, ele é meio sentimental, ele é totalmente diferente dos seus pais, ele não mata nem uma mosca, quanto mais uma pessoa. Glenn fica horrorizado quando descobre que seus pais são assassinos em série horríveis. Eles matam muita gente nesse filme. Então ele tenta converter os pais a não matarem mais. E os pais fazem uma promessa que não vão matar. Então o Choke, ele mata no segredo e a Tiffany também mata no segredo. E aí começam os assassinatos na Surgina, muito assassinato macabro. O filme do Filho de Choke é terror com comédia. Tem cenas que são aterrorizantes, mas leva uma comédia, então você também vai rir muito. O Glenn fica entre ser Glenn ou Glenda. É Glenn ou Glenda? Glenn ou Glenda? Ele tem uma briga de personalidade. Ele não sabe se é menino ou menina e fica naquela briga. Quando o Choke vai levantar pra saber se é menino ou menina, não tem nada ali. Então fica naquela trajetória. O Choke querendo que ele seja menino e a Tiffany querendo que ele seja menino. Então ele fica meio desequilibrado nessa trajetória do filme. Diretor do filme, Dom Mancini. O Filho de Choke é um filme que você vai curtir muito, assistir. Faz a pipoca, tira esse tempinho livre pra você conferir. Esse filme que eu garanto que vai te animar. Já compartilha pro seu amigo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me ajuda aí a chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Me dá essa moral, deixa seu like no vídeo. Faz maratona aqui no canal. Confere outros filmes, séries também que eu dou várias dicas. Tem a triologia do Choke aqui em cima. A noiva do Choke também no card. E você vai direto para um vídeo meu. Olha que beleza. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.